Muitas pessoas têm a ideia que os puritanos eram extremamente severos e legalistas nas suas casas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Escute só o que William Gould escreveu. Nenhum dever é tão importante para um homem, a não ser que ele mostre misericórdia para sua esposa e amor para os seus filhos. Os olhares na sua face. A maneira dele falar. A sua conduta em todas as suas ações. Precisa estar temperada e salgada com o amor. Assim como o sal precisa ser o primeiro a colocar na mesa e o último a sair da mesa. E comido com cada pedaço de carne. Assim o amor de um marido. É sempre o primeiro na família e o último na família. E particularmente em tudo que ele faz com a sua esposa. Mas isso não significa que em algumas vezes o marido não tenha que exercitar justiça. E mesmo em alguns tempos repreender membros da família. Quando eles estão em pecado não arrependido. Mas mesmo aquela repreensão precisa ser temperada com sal. E precisa ser conduzida de tal forma que a esposa e os filhos sintam aquele amor. Então até a próxima! Obrigado.